Com a renda fixa em R$ 3,75, muitos investimentos em renda fixa ainda estão muito atrativos. Porém, imagina você ganhar quase 16% ao ano com liquidez diária e ainda assim ganhar R$ 100 de bônus? Pois bem, essa é uma das vantagens da promoção Indique e Ganho do Banco Sofisa e nesse vídeo nós vamos entender quais as características, quanto rende e como você pode participar. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Luca Santos, você está no canal FlyFizz, o canal que fala de investimentos do jeito que eu sei que você vai entender. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. A promoção Indique e Ganho do Sofisa voltou hoje, segunda-feira, dia 17 do 10, e ela terminará na sexta-feira, dia 21 do 10 de 2022. Para você que ainda não conhece essa promoção, abrindo a sua conta no Banco Sofisa com o convite que está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, investindo a partir de R$ 1.000,00 em qualquer investimento da renda fixa com vencimento acima de 60 dias, você ganhará R$ 100,00 de bônus. Essa é uma promoção lançada pelo Banco Sofisa para captar novos clientes e você sempre encontra excelentes opções de investimentos em renda fixa. Caso você ainda não conheça o Banco Sofisa, ele é um banco com mais de 50 anos e sempre apresentou bons indicadores, tanto na saúde financeira do banco, quanto na gestão. Analisando o Banco Data, o Banco Sofisa vem apresentando lucros consecutivos desde 2018 e tem um índice de basileia de 14,1% e um índice de imobilização de 9,8%. Mas caso você queira se aprofundar nos indicadores do banco e entender melhor como funciona o Banco Sofisa, aqui nessa playlist eu já analisei todos esses indicadores e também falei um pouco mais sobre como funciona essa instituição. Então as regras para participar dessa promoção são as seguintes. Você vai abrir a sua conta com o convite que está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Dentro do aplicativo do Banco Sofisa, você clica na aba de investimentos, aplicar, renda fixa e lá já vão ter todos os investimentos. Os investimentos que participam dessa promoção são os investimentos que têm vencimento acima de 60 dias. Então o CDB de liquidez diária rendendo 110% do CDI não participa dessa promoção. Porém com essa promoção Indique Ganhe e para incentivar os novos clientes, o Sofisa tem duas opções de investimentos que rendem acima de 110% do CDI com liquidez diária após 60 dias. Então abrindo o aplicativo são as duas primeiras opções que vão aparecer para vocês. O primeiro é o CDB Max Exa que você tem 110% do CDI com liquidez diária após 60 dias. E a segunda opção é uma opção exclusiva que é o CDB Max que rende 115% do CDI também com liquidez diária depois de 60 dias. Ambos esses investimentos têm aporte mínimo de apenas R$1 e vencimento para o dia 15 de 10 de 2024, ou seja, vencimento em dois anos. E como eles são exatamente iguais, a melhor opção é o CDB rendendo 115% do CDI. A única diferença desse investimento para o CDB de liquidez diária rendendo 110% do CDI é que no de liquidez diária você pode investir e resgatar o seu dinheiro depois de um dia útil. E nesse investimento rendendo 115% do CDI você tem liquidez diária depois de 60 dias. Então você só pode resgatar o seu dinheiro depois de 60 dias, mas você também ganha uma rentabilidade maior pelo seu dinheiro ficar aplicado por mais tempo. Então abrindo a sua conta e investindo a partir de R$1.000 nesse CDB Max rendendo 115% do CDI, você já estará apto a participar da promoção. Dúvidas que com certeza devem surgir caso você ainda não conheça essa promoção ou ainda não tenha conta no Banco Sofisa. A primeira delas é que o valor mínimo para você investir em qualquer aplicação da renda fixa no Banco Sofisa é a partir de R$1, mas para você participar da promoção, o seu investimento tem que ser a partir de R$1.000. A segunda é que todos os investimentos do Banco Sofisa têm a cobertura do FGC até R$250.000. Então até R$250.000 o seu dinheiro está seguro. A terceira é que o bônus é acreditado na sua conta em até 30 dias e você pode utilizar como quiser. Esse bônus não é acreditado em forma de cashback e sim em dinheiro. Então assim que você recebe o bônus, você pode, por exemplo, transferir para outra instituição e utilizar da forma que você achar melhor. E quatro, além de você abrir a sua conta, participar da promoção ganhando R$100 e investindo, você também pode indicar para outros amigos. E esses amigos seguindo as regras da promoção, você e os seus amigos ganham R$100 de bônus. Então em termos de comparação, se você investisse R$1.000 no CDB Max rendendo 115% do CDI com vencimento em dois anos e as taxas continuassem as mesmas durante esse período, no vencimento você teria R$1.287 mais R$100 de bônus. Tornando assim o seu rendimento de R$1.387. Mas se você escolhesse investir um pouquinho mais e investisse R$10.000, depois de dois anos você teria R$12.878 mais R$100 de bônus. Totalizando assim um resultado de R$12.978, já descontando o imposto de renda do período. Lembrando que isso é só uma simulação para você ter uma previsão de rentabilidade. Como esse título é um título pós-fixado, as taxas podem mudar a cada 45 dias fazendo esse título render mais ou render menos. Para abrir a sua conta é muito simples, é só você clicar no link que está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. E caso você tenha alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários. Lembrando que essa promoção de R$100 mais R$100 está disponível até sexta-feira, dia 21 do 10. Mas caso você esteja vendo esse vídeo depois desse período, a promoção ainda estará válida, porém o bônus é de apenas R$50. Só que agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou dessa promoção? Vai participar? Deixa para mim aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo, porque sempre que sai alguma promoção e bons investimentos, eu sempre comento com vocês aqui em primeira mão. Até agora, até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu! Tchau!